Música O solar do colégio é uma das construções mais antigas da região norte fluminense. O prédio erguido pelos jesuítas é do século XVII. Desde 2002 funciona como arquivo público de campos. O local abriga um rico apanhado de documentos históricos e possui um único laboratório de restauração de acervos do interior do estado do Rio. A escolha para integrar o Conselho Nacional de Arquivos aconteceu após uma seleção que reuniu documentos dos arquivos públicos do Brasil. Foram analisadas as pesquisas, organização e a preservação e o espaço foi reconhecido como um dos cinco melhores do país. Música Para a gente é um grande avanço porque, apesar de todas as dificuldades que o setor cultural no Brasil como um todo tem experimentado, a gente acredita que a escolha do arquivo, a escolha desse currículo, quase 20 anos de história, pesou na escolha do arquivo para ficar entre os cinco conselheiros. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos destaca que a situação do patrimônio cultural no Brasil não é das melhores, mas a conquista é importante para a realização de um trabalho efetivo de valorização e preservação da cultura. Os critérios são muitos. Tecnicamente não daria nem para enumerar, mas o que é muito importante destacar é a seriedade do trabalho que é feito lá, a competência e a dedicação dos seus profissionais. Então, realmente, o nosso arquivo público já é referência, tanto em nível estadual como em nível nacional, e é muito justa esse reconhecimento, essa questão agora de ele fazer parte do CONARC. Campos também vai ganhar um braço do INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, que trabalha a preservação do patrimônio cultural do estado do Rio, elabora estudos e vistoria obras e bens históricos tombados. A notícia da instalação do escritório do INEPAC foi dada durante live comemorativa pelos oito anos do Museu Histórico de Campos. A unidade vai funcionar no prédio do museu e concentrar as demandas de todo o norte, noroeste e fluminense. Hoje, Campos tem um acervo arquitetônico, cultural, patrimonial, realmente muito grande. E acho que é o momento do estado se voltar para Campos para começar a dar uma atenção maior e fazer, enfim, um desenvolvimento maior de toda essa riqueza que existe. O arquivo sai ganhando muito com isso, à medida que a gente vai entrar em contato mais direto com essas instituições, tendo contato, por exemplo, com técnicas mais modernas, com formas de trabalhar mais eficazes. E acho que vai ser uma troca bem interessante para Campos e para o arquivo. A gente tem aí uma média de cerca de 300 bens de grande importância. No entanto, o INEPAC até hoje só conseguiu fazer o tombamento de nove bens. Isso é muito pouco para um município de tão grande importância. De acordo com o INEPAC, a data limite para o funcionamento desse escritório é 15 de setembro deste ano. Outra ação importante para o patrimônio está programada para acontecer no município. A gente já decidiu como uma meta que o INEPAC vai entregar o tombamento do mercado municipal para Campos e para toda a sociedade. E por conta disso a gente está correndo muito e a nossa intenção é agora, talvez final de julho ou início de agosto, já ir com a nossa secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, que está dando um apoio completo a essa iniciativa do INEPAC e também, enfim, de todos os amigos de Campos, para que a gente faça essa inauguração agora, ou final de julho ou início de agosto.